Desce, desce no aquecimento Ô mulher, se liga aí Agora tô no comando Escuta o bonde de piração Escuta o MC Leandro Ô mulher, vou te falar Então tu pega a visão É o MC Leandro E o bonde de piração Se duvida Então paga pra ver No tempo nós agita Faz a mina enlouquecer Se duvida Então paga pra ver No tempo nós agita Faz a mina enlouquecer Meninas, olha o aquecimento Desce no aquecimento Sobe no aquecimento Rebola no aquecimento Vem fazer o movimento Desce no aquecimento Sobe no aquecimento Rebola no aquecimento Vai fazendo o movimento Desce no aquecimento Sobe no aquecimento Rebola no aquecimento Vem fazer o movimento Desce no aquecimento, sobe no aquecimento Rebola no aquecimento, vai fazendo movimento Desce, desce, desce no aquecimento Desce, desce no aquecimento Desce no aquecimento Ô mulher se liga aí, agora tô no comando, escuta o bom de piração, escuta o MC Leandro Ô mulher vou te falar, então tu pega a visão, é o MC Leandro e o bom de piração Se duvida, então paga pra ver, no tempo nós agita, faz as mina enlouquecer Se duvida, então paga pra ver, no tempo nós agita, faz as mina enlouquecer Meninas, olha o aquecimento Desce no aquecimento, sobe no aquecimento, rebola no aquecimento, vem fazer um movimento Desce no aquecimento, sobe no aquecimento, rebola no aquecimento, vai fazendo um movimento Desce no aquecimento, sobe no aquecimento, rebola no aquecimento, vem fazer um movimento Desce no aquecimento, sobe no aquecimento, rebola no aquecimento, vai fazendo um movimento Obrigado.